Bola rolando! Está valendo para Atlético Goianiense e Iporá no estádio Antônio Ascioli. Tenta descer a equipe do Iporá, a bola vai chegando, João Araújo, o toque de primeira, recebeu o Dugaya, perna direita na bola, defende Luan Poli, tem sobra, o chute mascado, fica no Ramon Menezes, chega com perigo a equipe do Iporá. Mais uma vez, João Araújo, o passe atrás com o Renato Soares, mais uma vez na marcação. Na velocidade, a bola na direita, Léo Pereira, ajeita para o chute, passa perto, perto, perto. Finalização cruzada ali do Léo Pereira, você confere no replay, ajeitou o corpo, não quis saber de brincadeira. João faz a proteção, encara a marcação individual, faz o passe por dentro, Thiago Pará, leva para o fundo. Mais uma vez, João Araújo, cruzamento com o Dugaya! Cabe pela direita, mas o Elton Rápido não consegue articular as jogadas pelo meio, muitas vezes o Edson está fazendo esse papel aqui. E vem empurrar o levantamento para dentro da área, olha o Rato, dispara da entrada da área! Olha a bola no Jorginho no comando central. Faz o passo por cima, vai buscando o Della Torre, a bola com o Léo Pereira, invadiu a grande área. Perna esquerda na bola, cruzamento, o Elton Rato furou! Regis Potiguar fica com a sobra. Renato Soares ajeitou o chute no travessão! Mudanças tem escanteio, a equipe do Atlético, vem cruzamento! Sai de soco ali o Clériston. Léo Pereira, cruzamento para a área, o cabeceiro é festa! Marlon Freitas! Ré do Atlético! Com o Ayrton, que acabou de entrar, carrega, abertura, na direita, Leandro Bárcia, de novo, Ayrton vai pintar a finalização, mas cada pega, Clariston! Do Lobo Guará, vem Atlético, Leandro Bárcia, pela ponta direita, tenta a jogada em cima do Jefferson, melhor para o zagueirão ali da equipe do Iporá. Saiu errado o Jefferson, a bola sobra com o Jorginho na entrada da área, no travessão! Jorginho vai para a cobrança. Bola levantada, chega o Ramon Menezes de cabeça. Vamos até o 50. Vai levando pela ponta direita o Bahia. O cruzamento para o Dugai e a festa! Gol! É do Iporá! Dugai é o dono da festa! Dugai é o nome do gol! Na jogada trabalhada pelo Bahia na ponta direita, levou para o fundo, cruzamento na medida para o Dugai, que vinha fechando sozinho, sozinho, na pequena área. Gol de oportunismo, gol de centroavante, Dugai se atira na bola! E aí, no momento, quando apita Edilson Silva, o fim de jogo no estádio Antônio Ascioli!